A gente vai cantar com as sãs, com as kerdes, e você, a gente vai transformar de repente isso num funk pra gente poder misturar o seu trabalho, o seu jingado, o seu ré musical com funks. Tá. Aqui sentada mesmo? Tá. Onde você quiser, que prefere cantar sentada, que prefere cantar em pé. Tanto faz. No colo de uma senhorinha ali. Senhora, senhora! O sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E um funk! O sol maravilhoso, vem pra cá, você é errante. E esse sol é a lua, meu Deus, e tá minguante. O sol que me ilumina, vai chegando pelos ares. Eu tenho um sol escuro, olha só os raios solares. Eu jurei não bater na sua porta. Olha eu batendo e quebrando outra promessa. Sim, tá. Eu tentei não tocar mais o seu nome. De cada três palavras, uma me interessa por você. É um problema que eu quero ter. Mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Olha, olha só que coisa linda. Ai, meu Deus, olha o seu som. Eu achei muito clarinho essa minha cor de batom. Eu não quero que me julgues nem que me ache pentelha. Mas, Luísa, dá um beijo e me passa a cor vermelha. Muito obrigada, maravilhosa. Mara, e você canta bem sertanejo pra caramba. Obrigada. Eu não consegui aí fazer o meu melhor. Não, consegui. Incrível. Qual é a moça quando você quer impressionar um gatinho na balada? Ah, eu já sou casada mesmo. Não, sim, você é casada e é maravilhoso. Inclusive, você se casou com 20 anos de idade. Dezenove. Dezenove. É que isso aqui passou em 2020, então já são dois anos. A pergunta é por quê? Você passou em 2020. Ai, peraí. Você... Por que você decidiu se casar tão nova? Também não sei, porque ele me pediu. Menina, faz sentido? É por isso que eu não casei? Porque as pessoas não pediram? Gente, eu tô louca. Ai, eu vou morrer, eu não aguento mais. Não, mas é verdade. Mas você ficou noiva depois que eu pedi de um casamento? Porque o Rafa... A noiva é ser pedido em casamento. Não, amor. O Rafa me pediu em noivado e depois nunca mais tocou no assunto. Sério? E a gente não marcou nada. Ele tem desistido, você tem que dar uma analisada. Ou você pode... É isso. Ou você pode ir pedir, ele pede você. Então, eu já pedi várias vezes. Ele diz farsa, ele vem, ele coisa... Quando eu vi, ele já se foi. E a gente tá há mais de dois anos sem isso falar. Agora, você... Mudou muito na sua vida de casada? Você já vivia com o Whindersson dia e noite? Sim, a gente morava junto já. Então, não mudou muita coisa. Acho que foi também por isso que a gente tomou essa decisão. Porque foi realmente só... Oficializar, não. Mas a gente quis ter a bênção de Deus pra uma coisa que a gente já sentia que era abençoada, sabe? Vocês parecem ser um casal que tem muita intimidade. Vocês têm intimidade de banheiro, por exemplo? É aquilo que eu fiz! Muito, muito. Vocês têm essa... Inclusive, a gente... Muito. A gente não manda foto um pro outro. É horrível. Mas foto de... Não, do cocô mesmo. No momento, você teve aquela fasezinha do pré-adolescente que os órgãos não desenvolveram, que dá um estirão... Os órgãos desenvolveram. No caso, o que você falou? Os meus seios até hoje não cresceram. São apenas duas vidas procurando alguém pra se relacionar. Mas você sabe aquele momento em que todo adolescente tá meio... Ai, ninguém gosta de mim. Você teve essa fase? Super. Eu tinha muito isso. Eu dei meu primeiro beijo com 17 pra 18. Pra você ver que a fase demorou a passar. Mas aí deu beijo e deu e deu. E deu onde? Na vila que ficava onde? Natal. Maravilhosa. Tá tudo linkado. Eu não dei não, maluca. Eu beijei 17 pra 18. Dá, eu dei com... Deixa ela falar, não interrompe. Não, a minha primeira vez foi... Eu não sei por que eu tô falando isso. Você tem isso. Mas eu posso falar a minha. Eu olho pra sua cara e já falo as coisas. É, mas eu... Peraí. Isso acontece com você. Não, mas isso não tem o menor problema. Eu posso falar. Eu, meu pai tá assistindo, foi com 21 anos. Meu pai não tá, foi com 17. Tá. Meu pai talvez não saiba até hoje, mas... Foi com 20. Foi com 20. Isso. Pessoas. Mentira! Mentira! Foi com 20 pessoas. 20 pessoas. Foi a galera da Escola Natura de Natal que veio me visitar e foi maravilhoso. Foi uma grande festa? Não, foi com 20 anos. E você tem contato com essa pessoa? Com que pessoa? A primeira? Graças a Deus, não. É, eu também... Foi uma coisa que ali... Foi em um... Isso esteve aqui e já se foi. Já se foi. Você já tinha consciência que você cantava muito bem desde nova? Cara, então, não. Não tinha. Eu sempre gostei muito de cantar, mas eu sempre fui muito envergonhada. Eu não gostava de cantar pros outros. Mas as pessoas deviam falar. Caraca, você canta muito bem. Até um padre falando. Oste de Cristo e uma gravadora aqui que eu posso te rejeitar. Porque realmente é, sua voz é muito impressionante. Obrigada. E eu tenho a sensação que você pode pegar qualquer música e transformar num grande sucesso. Eu não sei. Será? Mas vamos tentar, minha rosa. Não te custa. Uma coisa que a gente faz aqui só rapidinho. Por exemplo, dedinhos da Eliana. Ela tá lá. Vamos lá. Polegares. Polegares. Quer acompanhamento? Polegares. Onde estão? Ai, Deus. Aqui estão. Esse saudão. Eles se saudão e se vão. Não. E se vão. Maravilhosa. Maravilhosa. Isa, você fez faculdade de publicidade antes de se tornar a grande cantora que nós conhecemos. Sim. Que é a faculdade que a gente faz quando a gente não sabe o que vai fazer. A gente faz uma DM ou a gente faz publicidade. Porque chegou uma hora que eu tava cagando geral no trabalho. Eu abria. Chegava lá, abria o computador. Passava o dia inteiro aqui assim. Sabe quando você é criança que fica brincando de escritório? Sei. Ai, eu amo. Passava assim o dia inteiro. Pá, ditando aqui assim. Com uma agenda cheia de compromisso. Mas não era nada. Não era nada. Tava fazendo nada. Passava dias de trabalho fazendo nada. Eu não curti trabalhar em cagor. Isso eu acho maravilhoso a publicidade. Que são essas expressões. Que na verdade é só um telefonema. Você faz... Cara, eu tenho que fazer um call hoje com breakfast you rounders. Fazer um brainstorm. Yeah. Vamos conversar um pouquinho. Só como se a gente fosse solicitária. Por exemplo, a gente tem um call pra fazer hoje. Eu tenho que fazer esse brainstorm rápido. Fazer esse breakfast pra chegar no meu feedback. É, tem que fazer esse brainstorm super rápido. Porque o deadline tá aí, né, cara? Não, com certeza. Eu tenho um briefed agora. Que eu acabei de inventar que não existe isso. Eu tenho que fazer esse roll the rods. Pra entregar pro Target. É, muito complicado o Target, né? Com esse budget, né? Budget, você é maravilhoso. Budget dá uma coisa. Eu quero ver o budget, seu babaca. Por que você e o Luciano dormem? É de costas para o outro? É no 1,69 a distância? Hum, adoro. Ai, ai, ai. Olha, a gente dorme de mãozinha assim, às vezes. A gente caça a mão do outro, às vezes. Aquela coisa de madrugada que você troca. Ai, gente. Ai, eu quero dormir com você. Mesmo? E no banho? Você gruda o seu cabelo na parede do box? Meu cabelo? O seu cabelo não cai. Eu sabia! Ela é especial. Ah, quando caiu lá. Eu trato como um bicho. O alimento como um pet, os cabelos que saem, eu vou cuidando. Não, eu faço uma bolinha. Ah, eu gostaria, hein? Faz uma bolinha e guarda um lugarzinho e depois joga fora. Você já teve fio branco? Sabe o que eu faço? Eu gosto de desenhar no vidro. No box, no vidro do banheiro. Com o cabelo? Não, com o dedo. Ah, tá. Fazer desenho, eu boto o passo coração, escrevo coisas, fico ali viajando. Ai, que lindo. A Angélica esteve aqui, cheia com o pelo, maravilhoso. Usar o cabelo como fio dental, a gente sabe que não. Mas só para tirar essa curiosidade, é claro que não. Nada a ver, a Angélica nunca fez isso na nossa vida. Não, mas é que, peraí. Não dá, arrebenta, não arrebenta? Não, pelo amor de Deus. Obrigada, senhor. Maravilhosa. Você já teve cabelo branco? Eu, por exemplo, sou morena, eu já tive um cabelo duro branco, chamado de pentele, que eu deixei para me dar sorte, para me deixar feliz na vida. Ele já teve um cabelo, você deve ser, como você é loura, teve um cabelo preto, por exemplo? Já, já. E ele era meio por aqui, ele ficava sempre meio em pé aqui, um cabelo preto para dizer assim, ó. Tô aqui, fê. Tô aqui, tá? Mas eu prefiro ele do que os brancos, né? Sim. Agora a Angélica. Tudo bem, vamos mudar de assunto, né? Muito melhor ela ser um cabelo preto nela. Meu Deus, escorbeia cima pastral. Você já comeu pizza na manhã no dia seguinte? Sobrou uma comida, pegou, comeu uma pizza antiga. Ah, acho que sim, não lembro. Caraca, é a minha realidade, devo ser, acho que sim. Não há quinta-feira de 2002, com certeza sim. Mas é gostoso, é muito bom. E você manda o WhatsApp para o Luciano, por exemplo, estão incômodos diferentes da casa. Tô no banheiro, tô na sala, para poderem se falar. A gente fez isso ontem. Do mesmo incômodo? A gente fez isso ontem, eu falei para ele de uma história que eu tinha que fazer. Ah, o que você acha? Ele falou, você tá no quarto, eu tô no banheiro, a gente já se fala, né? Eu falei, não, é que eu tô com muita pressa, gente, tenho que resolver isso agora. Ele falou, vamos esperar você, a gente se encontrar para falar. Porque do quarto ao banheiro na casa de vocês, muda a estação. Era primavera, agora já é verão, já muda completamente. Você ouve a sua própria mensagem de voz? Ela deu mania de falar isso. Fala. Não, mas aquela casa ali, mas com todo respeito, não tem nada a ver com isso. Falei sozinho um pouco aqui. Você ouve a sua própria mensagem de voz? Você manda para alguém e você ouve para verificar como é que ficou a sua voz quando você mandou? Nunca pensei. Não, ninguém faz isso. Não, nem eu, que é isso, lógico que não. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Isso aí é nunca, não. Você faz. Não, Angélica, eu tô zoando, eu tava zoando. Foi pergunta zoando, claro que não. Seus filhos já tiveram piolhos loiros, já catou-os? Piolhos, é lêndia, né? É. Quando é loirinho, quando é branco é lêndia, não é piolho. Eu sou mãe de três, eu sei de todas as pessoas, eu sei tudo de piolho. Nunca teve, graças a Deus, eu não ia conseguir encontrar ali. Mas pode também abrir uma fábrica de lêndia geneticamente modificadas, já mudar a realidade do país. Pode ser. Você, alguma viagem, acabou a calcinha. Usa do avesso ou abre uma fábrica de calcinhas? Gente, essas perguntas são maravilhosas. Desculpa, Angélica. É, já acabou a calcinha, não. Já aconteceu de esquecer mesmo de levar a calcinha. Aí, ou você coloca aquele, como é que chama aquele protetor? Papel gênico, ah. Protetor de calcinha. Ah, sim. Se não tiver protetor de calcinha, vira a calcinha. Vira a calcinha. Se não tiver, nem vira, não vai ser a calcinha. É, é como eu conquisto a galera, exatamente isso que acontece. Se o Durante venceu, como é que você verifica? Você vai dar uma, você dá um, uma ajeitada de cabelo, dá uma cheirada maneira aqui. Uma coisa assim, né? É. É, eu acho que é isso. Não, dedo não, né? Dedo não. Não, Angélica, tem várias coisas que eu falo que eu faço. Dedo não, porque aí eu faço o dedo, mas cumprimenta a pessoa, né? Não, pelo amor de Deus. Aí eu nunca faço isso. É, mas é aquela espreguiçada assim, né? É. Ai, bom. Ah. Bom dia e dá aquela cheirada. Isso. Uma pergunta mais pessoal agora. Sim. Que eu não vou fazer agora, mas eu não tenho coragem, mas o senhor camarão tem. Como você se entretene durante o número 2? É celular? Que isso, que isso, cara? É celular. Celular. Eu recebo vários prêmios. Na intimidade, fada bela ou foda bela? Amor, foda bela, né? Foda bela, maravilhosa. Claro, foda bela. Foda bela. Foda bela. Foda bela. Foda bela.